Foi? E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez um vídeo de Queen, hoje eu vou jogar Queen no top, eu sou loucão, eu quero jogar com ela no top porque eu sou maluco, é, sou loucão mesmo. Hoje eu vou jogar Queen, tá aqui meus runas, opa, clássica não, tá aqui meus talentão, se você quiser dar uma olhada aí, tem um reneca lá em cima, mas eu quero jogar Queen, então, tô nem aí, tô nem aí, vou só tirar esse casaco aqui, que tá um calor desgraçado, na verdade não tá calor, tá frio, mas como eu botei o casaco, ficou calor, entendeu? Aí fica um calor frio, isso não é legal. Beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Vocês estão amarradão? Não? Sim? Talvez? Quem sabe? Bom, queria falar pra vocês já pra não esquecer de deixar o like, né, caso você goste do vídeo, né, porque isso ajuda demais a gente, e também se inscrever no canal caso você não seja inscrito e quiser ver mais vídeos de League of Legends e outros joguinhos também, se inscreve aí, marca as notificações pra receber as notificações e aí quando tiver um vídeo novo você vai receber no seu e-mail ou vai apitar no seu celular, belezinha? Vamos cortar aqui, vamos direto pra partida, tá aqui todos os campeões que vão ser lá e cá, vou fazer já o corte aqui pra gente já chegar, te batamos legal, beleza? Show de bolinhas, já estamos aqui, vamos embora, vou começar de Doran mesmo, quero nem saber, vamos invadir, se a galera invadir todo mundo junto a gente consegue fazer umas play legal, bora, 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 bota Slade, show de bolas, não sei se eu começo com o Q ou se eu começo com um E, acho que eu vou começar com o Q pra dar mais, tirar a visão do cara, enfim, dá, domo também, acho que até De boa contra o Reneck, porque ele não vai começar com o E nem a pau, né? Chega dando o Q já, chibatando todo mundo, vamos embora, aqui ó, vai! Vamos embora, antes que as drogas sejam liberadas, porque senão vai dar ruim pra mim, né? Eu tô jogando no top, então tem que tomar cuidado com isso, foi uma boa flash, mas se você dar flash era aqui, se tivesse dado um flashzão o Q, tinha que matar, aí dava pra ter matado, tá ligado? Mas tá de boa, vamos lá pra cima, não gastei nada, só deu uns return de leves, então tá susto, tem que aproveitar que eu tenho um pouco mais de range pra bater no Reneck logo no começo, porque se ele crescer, se ele pegar uma kill, sei lá, duas kills em mim, acabou, tá ligado? Bom, peguei o Q, como eu falei pra vocês, pra dar lentidão, lentidão, perdão, pra tirar um pouco da visão dele, é um skill que tem um range bem legal, dá um danozinho, muito entre aspas, em área, mas é nice, eu vou aproveitar que eu tenho mais uma vantagenzinha no range, né, velho? Eu vou me aproveitar disso aqui, pra poder adiantar minha lenda Bom, não hitou ele não Esse aqui que não pode errar é aquele ali, ó Bom, agora eu tenho um pouco mais de range, dá pra eu tretar com ele Tipo assim, se ele der um mole, eu vou lá e te bato ele, se bem que agora eu tenho que deixar pra quando ele me stunar, ou quando ele der o dash Eu bater nele, tá ligado? Uma das coisas que eu gosto de jogar de Queen contra a Reneck é justamente isso, porque você consegue sair desse combo chato dele e dele, que é o que ele tem Que é essa parada de te dar o hit e sair, tipo, como é que chama? Ele vem e te dá o combo e sai, tá ligado? Te stun e sai, então a Queen ela consegue tirar isso com o E dela Que ela empurra o cara, né, ele se empurra, tipo, te empurra mais pra trás um pouquinho Então a hora que ele vier, você consegue só dar umas guaribadas nele pesadas, pra gente se dar bem Tirar essa capa aqui, né, pra gente não se lascar, upar meu Wzinho pra ganhar a passiva do ataque speed e do move speed quando... Ai, cacete, quando você acertar um minion com sua passiva, foi boa Canceleu o ataque, sem necessidade O bom dele vir dar um Q assim é porque, tipo, ele acaba avançando a lane, tá ligado? Mantendo a lane onde eu quero ela Que é quanto mais pra mim, melhor, tá ligado? Que, tipo, fica mais fácil de eu sair de um gun E mais difícil de eu nego lá agancar, tá ligado? Não puja do plano, Val Caraca, o dano que eu dei nele, velho, um combinho que eu dei Ah, com W você ganha move speed e ataque speed, então, tipo, né Pra dar uma guaribada boa nele Manter a lane pro lado de cá, ele tá com 10 de farm, eu tô com 18, então... Eu não preciso tretar, tá ligado? Eu não preciso forçar nada É só frisar lane pra mim Jogar safezão que tá mais Oxe, ele gastou TP Chegar já tomando Gastar o spot que ele tem Que aí fica bom pra gente Viu que eu falei pra vocês da passiva, né, velho? Se eu mato algum minion com passiva Eu ganho velocidade de ataque e de movimento, então, tipo Acabe com ele, Zeller Consegue dar bastante dano nele E, tipo, dar um chasezão, dar uma guaribada nele Ele já gastou teleporte, então... Posso dar bem agora já, se eu quiser Na verdade, tem uma wave pra farmar Vou farmar essa wave e vou sair Ah, vou tentar hitar ele de vez em quando Já tá aí meu biscoitinho aqui Ele me deu bastante dano, mas ainda assim Eu consegui devolver esse dano todo pra ele Por isso que eu combei tudo errado Se tivesse combado certo, ia dar bom Tive que gastar meu flash, porque ele tem o dash O dash dele é duplo Ele gastou flash também, então foi worth Ahn... Na verdade, ele ainda perdeu uns minions aqui Então tá de boa pra mim Ahn... O que que a gente vai fazer? Fazer um desse aqui Ahn... Queria fazer o CDR, mas deixa quieto Vou comprar dois potes e uma pink Ahn... Vou ter bastante dano Acho que... Não sei se vale o... O... Vino teleporte Que vai ter uma wave inteira aí, cacete Nossa, ela ficou Não, ainda bem que eu não gastei meu TP Vou perder uma wave, mas tá de boa Eu tô com 28, ele tá com 25 de farm no mais Ahn... Eu pego um pouquinho de farm no mais Eu tenho um teleporte pra subir Se bem que eu já vou pegar minha ult Então... Poderia ter gastado meu TP e não perdido esses minions aqui Demole Parando pra pensar, tá ligado? Tipo, eu dava ult, eu dava o TP agora E depois era só no teleporte mesmo Ou na ult mesmo, pra chegar rapidão Deixa eu usar o mião aqui Como eu falei pra vocês, a gente não precisa avançar a wave Se bem que nossos próprios minions estão fazendo isso Então isso vai ferrar um pouco a gente aqui na hora de... Né? De frisar Mas tá de boa Ele tá level 5 ainda Já pego o level 6 Meu level 6 não é tão bom assim Pra troca, né? Porque eu tenho que vir com ele já utilizado Mas ainda assim é um level de vantagem Qualquer levelzinho já ajuda Tu aumenta os teus status Ganha um pouco mais de dano que ele Um pouco mais de vida Enfim, essas paradas aí Começa a dar uns hits na torre Que aí eu consigo dar uma forçada Outra coisa, você tem que tomar cuidado também agora É porque eu tô bem avançado Tem que só avançar essa lane aqui e vazar Viu o que eu falei pra vocês? A hora que ele der o dash você sai, tá ligado? Você tem como sair disso Sem nenhum problema Tá nice, não tem nada aqui Vou deixar uma pink pro lado de cá Não tem sentinela pra deixar aqui Então tem que... Como a lane resetou Então tá mais de boa pra mim Oxe, tem um victor aqui, ó What? Ah, ele vai inverter não, vai? Uau Pra mim eu acho até melhor isso aqui Acaba com eles, Velor Dê-me uma visão aérea Mire nos ovos, Velor Ok, acho que vou na base Como eu posso fazer sabe o que? Eu vou ir direto nesse Renek Pra ele aprender Que a treta dele é comigo Ah, você tá sacanagem Você não vai morrer pros caras não Eu vou buscar Não tem por isso, não tem problema Não seja por isso, na verdade Não tem por isso Palhaçada, rapaz Na real vai ter que inverter de novo Que tipo, ele sabe que eu peguei um counter, tá ligado? Um counter é bem chato até, na verdade Pra eu jogar contra o Renek Como é que eu posso voltar na base e voltar na host, tá ligado? Vou botar minha parada aqui Vou fazer isso aqui Fechar isso aqui também Show de bolinha Só esperar um pouco de mana Porque tem muita mana ali Vou comprar outra pink também Não sei se eu espero Acho que eu espero Eu vou dar direto lá em cima Porque eu acho que a... O Victor, o Renek, ele vai vir aqui Não avança muito O Renek tá forte Espera, não tem um Ard aí Tem um Ard, tem um Ard Espera eu chegar, caceta Ih, tem um Ard não Tá bom Fazer dor hein, filho Fazer dor bonito, bora Vou chegar Cadê ele, velho? Tá bom Vamos avançar isso aqui Sobrou Fargo pra mim Ah, vamos descer nesse Renek de novo Meu Deus, vou ter que ficar passeando esse jogo inteiro, velho Holy shit Vai bater, vai virar nele Vai bater, vai virar nele Vai bater, vai virar nele Eu me lasco muito, tô ligado Já matou já Matou nada Desceu pro vão Vambora agora, agora tem que vazar Eu não fico ali nem a pau, velho Porque se encontro com qualquer um aqui no meio do caminho, eu me lasco Tô dando um B aqui, mas tem que ficar ligado no Ezreal Porque se ele ultar, eu posso acabar morrendo Saúde aí, já fiquei cheio de um item Na verdade, eu acho que vou fazer isso aqui Tem um pouco mais de ataque speed, acho que vai valer mais do que eu Do que eu ter direto Como é o nome? Do que eu fazer Dano De cara, sem fechar um item É um item fechado, é Mas eu tô precisando de um pouco mais de velocidade de ataque, tá ligado? Bom que o Renek tá fazendo dano, então Isso ajuda demais E ainda tô conseguindo ganhar no farm, tá ligado? Graças também a mobilidade da Queen, que absurdo, né velho? Tipo, tu consegue andar bastante e Chegar no top, dar um gank e voltar de boa também Sem perder muito tempo Poxa Nossa velho, meu FPS foi pra 20 do nada, WTF? Que bug louco, acho que eu vou lá no bot Caraca, a Queen no mid, ela tem tipo, ela consegue causar um estrago legal Porque tipo, tem como passear bem mais no mapa, tá ligado? Não tem pra que, né? Encontre-me um caminho Qualquer seguradinha que eu der na lane pro lado de cá, fica melhor Tem um lugar pra dar um teleporte Tem um lugar pra dar um teleporte Leva a mídia E assim que isso Um aliado que caiu do mapa Um aliado que caiu do mapa Um aliado que caiu do mapa Um alado que caiu do mapa Um alado que caiu do mapa Hum, não deixa acabar Estamos cuidando disso Pior que eu tô solo aqui, não vai ralar Puta Show de bola, cobramos Foi um dragão, mas foram 3 que a gente conseguiu levar Out da Miss Fortune foi muito bom Tive que flasher pra dentro do pitch pra não acabar tomando nada ali no canto E garantir que eu ia sair bem, tá ligado? Eu até que saí, saí muito bem, se não E o mais interessante disso tudo É que eu tô conseguindo manter meu farcinho de sair, tá ligado? Sente um pouquinho e tal E ainda levamos a primeira turn Meu, se me der esse azul poran aí Vai dar nice pra nós, hein Uh, errou Errou feio Aqui nela, pô Vambora, clã Será que eu tô com 2k de ouro, velho? Não de ouro, velho, mas de ouro, velho Ah, que mentira Eu tinha que ter gastado meu ouro, né, velho? Ah, velho, que mentira Dei mano Quase matei esse vagabundo Mas tá bom, eu devia ter ido na base pra fechar meus itens Errei o quê? Se eu tivesse acertado tinha dado muito nice Mas como eu não acertei, creio Dá pra fechar 2 itens de uma vez assim, de graça? Vou dar TP aqui, ó Acho que eu vou lá no taco Vou chegar de uma forma que ele não vai nem Nem pensar que eu estarei ali Ele vai vir pegar mais um Ele vai vir pegar mais um Ele vai vir pegar mais um Ele não vai errar Uh, tomou Bora, minha filha Em cima de mim, rapaz Caraca, esse nosso Nice, pô Cara, me dá isso aqui Que aí o negócio fica bom, hein Cara, adoro jogar de fim, velho Show de bolinhas Ainda ficou pra mim esse negócio Tá, 1400 de ouro Dá pra fechar minha bota Deu bater ataque speed mesmo Vou começar a fazer já penetração Por causa desse remeque Eu já tenho velocidade de ataque Crítico E agora eu preciso de penetração Porque o remeque vai começar a fazer Não, ele não tá fazendo tanque, velho Então eu posso fazer dano de boa Que eu consigo dar dano nele Passo red Já indo, né, velho É atrás das minhas inimigas Que me fico Vai ver se eu não me mata não Filho, lembra Olho nele Não dá mais flash Ah, bosta So close Aproveitava no farm, né, velho Ir é bom, mas ir farmando é melhor ainda Deixa eu subir lá pra pegar o remeque Ficou, se tomou Deixa eu passear lá pra cima A ave de rapina Migra todos os ângulos Da bot lane Para top lane Leva em média Entre 15 a 30 segundos Tudo bom Preciso só farmar mais um pouquinho Fica ligado que tá tudo miado ali Deve tá vindo uns 3 aqui em mim Ah, vou avançar essa vez Vou vazar Tô upando o W Porque ele aumenta o A minha passiva, tá ligado Aumenta a minha velocidade De ataque e de movimento Quando Tô com a passivinha lá Ah, acaba com ele, espera Olival Vai, vai, vai Ah, exausto desgraçado, velho Caraca, velho Se eu tivesse gastado flash antes Eu tinha que conseguir matar ela Só que eu gastei, tipo No finalzinho Pra tentar pegar a kill Depois do exausto E aí, tipo Não deu tempo De dar um ataque básico Tá bom Acho que eu vou fazer Em vez de fazer isso aqui Eu posso fazer uma sedenta Ou até mesmo um ayumu Acho que um não vai ser legal Porque eu chego bem mais rápido Cadê que? Deu serrote Só que eu vou começar com isso aqui Porque eu ganho além do dano Eu ganho também Redução de tempo de recarga Eu já tô com 45 Holy shit Eu já tô com 45 Por causa disso aqui? Não Ah, isso aqui 20 Não 10 Não tem a redução de tempo de recarga aqui Holy shit Não tem a redução de recarga aqui Whatever Gaivota Que voa longe Voa tão alto Eu sabia que ele ia fazer isso Mas eu vou buscar ele de novo Na verdade eu vou na Lulu Agora eu mato essa vagabunda Que neve rosca Por que ela vai me transformar em bichinho de novo E ferrou pra nós? Aí não deu nem tempo Nois Aquela risadinha né Depois do desrespect Chegar guaribamos maluco Não tem ninguém Vamos fazer isso aqui Termina pra farmar também Então tudo de boa Vambora 900 de ouro Já dá pra fechar O punhal serrilhado E dar um B E subir aqui no Agora Na real Posso dar até TP Aqui Não Não dando mesmo Tá de boa Não preciso dar telecrash ainda Tipo a queen Acho que nem precisa de TP Por causa dessa passiva Dessa ult de merda Porque deve ganhar muita mobilidade Ah cacete Desfortuny Tá dando chase Não é pra parar não Ok Foi burrice minha Ah ainda deu umas interrogações ali Sem necessidade Nossa a gente matava os quatro Se a mais forte não vai com a gente ali Era muito susto Ok Não sei o que eu faço agora Acho que eu vou bot Na verdade fechar minha em um Minha em um E agora dá pra tretar com os malucos Agora vai Lord Não dá Não dá pra eu chegar nele Nossa Se desse pra eu chegar nele Eu matava ele rapidão Não sei se eu tento nela direto Não tem visão Então é bem complicado Tá dando Ah Tomei já Cheguei tomando lentidão Dei mole Eu apertei pra frente Deixei Tá bom 30 segundos volta de novo Aí uma Então é de boa Vou botar um Arya ali O bando tem o pal do W Que além de eu ganhar Move Speed E Attack Speed O meu A minha própria skill De volta um pouco mais rápido E isso me adianta muito Porque eu tenho como dar uma olhada Tipo Não preciso dar Fate Check Tá ligado Toda hora Vai cadê Que bola Consegui cancelar o TP dele Acho que ele nem me viu chegando Deixa eu agora Avançar essa aqui Tem uma wave boa aqui pra pegar Dá pra pegar muito gold com ela Não sei se vale a pena Eu avançar mais um pouquinho Acho que eu vou na base E fecho uma vez um pouco A treta deu boa Então tipo Não tem pra que eu ir pra lá Só resta mesmo pra mim agora Avançar esse aqui E vazar Deu muito bom essa treta Ah Mais ou menos né Tinha dado bom Até que começou a dar ruim Holy cacete do clã Agora acabou com o meu push todinho Ai Tinha dado tão bom Olhos no céu Eu juro que este pássaro está só servido Vou dar Basos Tô com 2k de ouro Acho que eu posso dar TP nessa ward aqui E pegar ele Muito bem que eu acho que não vai dar tempo não né Mas vai aqui né Tudo bom Consegui tirar a Elise Fiz que o net veio Minha nyumo Minha nyumo Ai meu deus Out dueis Tem que ficar muito ligado agora Quando eu me lascar Deixa eu dar B Ah E eu acho que eu vou lá em cima No renec Eu gastei meu TP mesmo Essa bosta Ah Tem que vender isso aqui E já Ruxar isso aqui Dar meu Rzinho E subir Agora igual um louco Se bem que o TF está indo pra lá Deixa eu tentar dar um pickoff Mala o Pé aqui Mala Vai dar muito ruim Entra fio Bem mole Eu tô com essa mania De mandar interrogação Quando eu faço uma merda Eu tenho que tirar isso Mas tá bom Deu bom Deu bom Deu bom No final das contas Deu bom Acho que eles conseguem até levar Inibidão Deu bom E o Pé acho que não Ah fecha sim Que eles não levar a torre Não Não vou fechar não Olha o Lichlis Leva aqui Se conseguir levar esse bot ali É de boa Aqui 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 Tem uma torre pra levar ali Velho Não vai top não Que eu preciso fechar meu item Ah se bem que dá pra fechar 10 segundos É o tempo de alguém Nossa perdi meu S mais Morri demais agora Comecei a fazer cagada Deu pra fechar Vamos embora Velor Vou matar esse Ezra agora Vamos ver o Ezra sumir Não é possível que eu não crito nenhum Não vai rolar Vamos botar o Ezra também Não O que você vê da Ezra de 5? Demarça a ponto com isso De repente quem sabe talvez Avançar o bot Deixa eu limpar ali Não tem muito mais speed Que meu ult já tá level 3 Então Tranquilão de chegar aqui Tipo Bela Volte Bolte Agora Olha評 Olha os nicias Vamos Ir Ah, tinha um Ace aqui, velho Pô, CMS vem comigo A galera levava lá e eu levava aqui Nossa, matou os dois Nice Deu bom, deu bom Tipo assim, consegui tirar o Ace da jogada E do Ace e a Elise O Ace teve que voltar na base depois daquela Ele brota aqui O Renek tava levando pop, não sei pra que Eu dei mole que eu não ativei minhuma Eu tenho que deixar minhuma no, sei lá, no 1, 2 Na verdade eu tenho que lembrar de usar, tá ligado Tá bom, foram dois inibidores Eu morri de novo E acho que eu vou fazer isso aqui Não, acho que o Renek já tá fazendo Na armadura, já fez um pouquinho A Lulu também tem bastante vida, eu vou fazer Isso aqui logo Se tivesse flechado Eu tinha saído do Ace O que ele tinha errado é o que Na verdade não, eu tirei desviado, né Não é errado Tá bom, a vida é assim mesmo Bora fazer uma Orn Que merda é essa, Miss Fortman? Sai aqui atrás, what the fuck? Ei, cacete, que merda Pegue esse Ace agora, vamos me vingar dele Chegar como um foguete, acho que ele não vai nem ver Vamos ver se ele não morre Agora morre, desgraça Agora velor, bora lá velor Você vai conseguir chegar na Malumbrade aqui Agora é alguém O tiro vem, ó Olha o Minion aqui Ah, parou de seguir Que vacilo Rolaram Oi, fiado, tudo bem velho Bom, deu mais, deixa eu tocar o Nex e o GD Bom, galera Gostou mais um vídeo de League of Legends Mais uma partida ranqueada Espero que vocês tenham curtido Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo Me segue nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram e etc Quando tiver um René que vocês podem pegar a Queen Que ela se vira muito bem contra ele Belezinha? É isso, até a próxima Um beijo no coração Um chute no pescoço Um abraço na canela Fui!